Olá pessoal, atendendo a pedidos dos inscritos e principalmente dos alunos. O vídeo de hoje é sobre como responder as questões de forma a conseguir a pontuação atribuída àquela questão. Porque provavelmente você já teve a sensação de responder a questão, achar que acertou e vir lá a nota zero. Às vezes a resposta está certa, o artigo é aquele, mas não é atribuída a pontuação à questão. Por que? Faltou o quê? O vídeo de hoje é sobre isso, é aquela dica especial, aquela famosa dica de milhões de como responder as questões de forma correta para conseguir a pontuação da FGV. Vem comigo! E aí, como se deve responder as questões? Antes de eu mostrar para vocês uma questão e a forma correta de responder, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro passar as instruções bem básicas, bem rapidinhas, de como você vai proceder na hora da prova e na hora do seu treino em casa. E aí depois eu vou te mostrar a diferença de uma resposta correta com o artigo correto, mas que não tem pontuação, de uma resposta que tenha pontuação. Então, para você adotar essas dicas que eu vou te passar aqui, e aí é só esperar a sua aprovação. Vamos lá? Começando pela dica de número 1. Aqui é na hora de fazer a prova. Você vai começar a fazer a prova pelas questões. Aqui, gente, não é uma obrigatoriedade. Cada um tem uma forma de proceder na hora da prova. Mas por que eu falo que você deve começar pelas questões? E quem já assistiu ao vídeo aqui no canal, em outras oportunidades, eu já falei isso. É importante você começar pelas questões, mas não é uma regra obrigatória. O fato de você começar pelas questões é para você fazer as questões com a cabeça mais descansada. Se você começa pela peça, quando você chega nas questões, você tem menos tempo e está mais cansado. E nas questões, a sua chance de conseguir a pontuação é maior. Tem muitos, muitos, muitos motivos para você começar pelas questões e detalhes, sem ler o enunciado da peça. Porque se você ler o enunciado da peça, você vai ficar indo e voltando, não vai ficar com foco nas questões. Então, se você não consegue fazer as questões sem ler o enunciado da peça, comece pela peça. Mas a minha dica é comece a fazer a prova pelas questões. E o mais importante, senão isso te atrapalha, você não pode gastar mais de 15 minutos em cada questão. Cada questão eu digo letra A, 15 minutos, letra B, 15 minutos. São 8 questões no total, porque cada uma tem letra A e B. Você não pode gastar mais de 15 minutos em uma delas. Então, você precisa controlar o tempo. Porque senão, essa dica ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Você vai perder tanto tempo nas questões, que quando chegar na peça, o seu tempo está apertado. Você vai ficar nervoso, não vai conseguir fazer uma peça bem feita. Então, se você fizer, no máximo, 15 minutos para cada questão, está mais do que bom. A maioria das questões, você consegue resolver entre 5 e 10 minutos. Então, 15 minutos dá e sobra para você fazer. Se você não está encontrando a resposta e já passou 15 minutos, provavelmente não vai ser em meia hora que você vai achar. E se você achar, você vai voltar depois nessa questão. Quando você terminar a sua prova, você volta nessa que você não encontrou, para ficar todo o tempo restante de prova nessa questão. Mas você não pode passar de 15 minutos. Além disso, é importante que você leia primeiro a letra A e a letra B e só depois o enunciado. Gente, isso aqui parece que é uma mágica. Eu aprendi essa dica, inclusive, com um aluno. Se o João estiver assistindo, foi o meu aluno João que me ensinou lá no começo. Não tinha nem o curso de treinamento de questões ainda. E ele já tinha dado essa dica. Às vezes, aquele enunciado da FGV é tão grande, ele é tão grande, com informações tão desnecessárias, que quando você está lendo, você se perde, você começa a pensar em um monte de coisa que não é o que está sendo perguntado. E dependendo do tema, que você não sabe, você já vai ficando tenso. Então, leia primeiro a letra A, aí você lê a letra B, e aí você pula para o enunciado. Você vai ver que você já vai ler o enunciado com outros olhos. Você já vai ler o enunciado buscando a resposta, buscando as informações necessárias para responder a letra A e a letra B. Então, a segunda dica aqui é ler primeiro a letra A, letra B e depois o enunciado. Depois que você leu a letra A, letra B e foi o pronunciado, você precisa interpretar e buscar o instituto jurídico que está sendo perguntado. Pensa com a cabeça da banca. O que a banca quer? O que ela está perguntando? E aqui entra a importância do estudo. Não adianta você só treinar questões e só treinar peças e achar que vai ir bem na prova. Não vai. Você precisa estudar direito material e direito processual. Quando o tema é algo que você já tem conhecimento, você tem facilidade para interpretar a questão, você tem facilidade para localizar a resposta e você tem facilidade para redigir a questão. Então, o estudo durante a preparação do direito material e processual é fundamental. Para você interpretar o que a banca quer de você. O que ela quer saber? E aí, por essa interpretação, você identifica o instituto jurídico e a palavra-chave para localizar no índice remissivo. E aí, você vai procurar no seu índice remissivo, que é a própria, a próxima dica. Você vai buscar no índice remissivo a palavra-chave ligada àquele instituto jurídico. Às vezes, você pode ficar em dúvida de qual é a palavra-chave. Qual é a palavra-chave que você vai procurar? Entra aí a interpretação, o que a questão quer saber. Aí, você identificando o instituto jurídico, a palavra-chave vem em consequência. Então, você consegue identificar a palavra-chave. Às vezes, é muito comum de você não encontrar aquela palavra que você procurou. Tudo bem, procura por uma palavra sinônima ou por o gênero daquela espécie que você está procurando. Por exemplo, a questão está tratando de transferência. Você vai procurar por transferência no índice remissivo. Você não encontrou a transferência. O seu índice remissivo não tem? Ok. Então, você vai procurar pelo quê? O que é a transferência? A transferência é uma alteração do contrato de trabalho, não é? Então, você vai procurar por alteração do contrato de trabalho. Não achou? O que é alteração do contrato de trabalho? Está dentro de contrato de trabalho, né? Então, você vai procurar dentro de contrato de trabalho e assim você vai adotar com todas as suas questões. Pega a palavra mais específica, se não achou, vai generalizando até você chegar. E aí você vai lendo os artigos, leia, não só os artigos que você encontrou no índice emissível, mas é muito provável que a sua CLT, logo abaixo do artigo, tenha remissões a outros artigos e súmulos relacionados com aquele tema. Muitas das vezes, a resposta vai estar ali, na remissão. O artigo que está na remissão, a súmula que está na remissão, a OJ que está na remissão, vai responder mais diretamente a sua questão do que o próprio artigo que você foi remetido pelo índice. Depois que você buscar no índice emissível, vem agora a dica, que é o que eu falo que é a dica de milhões, a parte mais importante desse vídeo, que é responda contextualizando. Sabe quando no enunciado da questão vem dizendo que a mera transcrição do artigo não oferece pontuação? E é aqui que o aluno mais peca. O que ele faz? Ele transcreve o artigo de lei, acha que fundamentou, confere o espelho de correção, é aquilo que vem no espelho de correção e ele está tranquilo achando que acertou a questão. Na hora que vem a nota, não vem uma nota que ele imaginou. E aí o que acontece? Ele vai se revoltar contra a FGV, ele vai querer fazer recurso? Às vezes a banca está errada, mas às vezes ele que não contextualizou. Gente, a chave, a dica de milhões é contextualizar, é você inserir aquela questão, aquele caso específico no artigo. O artigo é uma lei geral, como toda lei geral, ela é feita para todo mundo. E o que a questão quer de você? Quer que você aplique essa lei geral ao seu caso específico. É isso que a FGV quer de você em todas as questões. que você reconheça qual é o instituto jurídico, qual é o fundamento e adeque, responda aquele caso específico. Aplicar a lei geral ao caso específico. Essa aqui é a nossa dica de milhões. Dica de milhões. Aplicar a lei geral ao caso específico. E eu vou te mostrar como fazer isso. O que eu vou fazer? A gente vai fazer uma questão. Eu vou te mostrar como é transcrever o artigo. E eu vou te dar uma dica para quem tem dificuldade de contextualizar. Vou mostrar dois tipos de resposta certa e um tipo de resposta errada. O que o aluno, quando o aluno transcreve, o que não é pontuado. E aí aquele aluno que não tem o conhecimento do conteúdo de direito material ou processual, às vezes ele tem dificuldade de inserir, de aplicar a lei geral ao caso concreto. O que ele vai fazer? Ele vai transcrever e depois vai contextualizar. Quando você já sabe a resposta, você já responde contextualizando. Eu vou te mostrar esses três tipos de resposta para cada uma delas. Começando por essa questão aqui. Como que a gente faz? A gente começa lendo a letra A e depois a gente lê a letra B e só depois que a gente vai pronunciado. Olha como funciona. A empresa poderia ter revertido Gabriel ao cargo que ocupava anteriormente? E a empresa agiu corretamente ao dispensar o empregado? Então aqui está querendo saber de reversão. Aqui está querendo saber de dispensa do empregado. Gabriel foi contratado pela empresa Revenal em 14 de nove de 2018. Um mês após a sua contratação, a empresa satisfeita com seus serviços promoveu Gabriel a um cargo de confiança. Acrescentando à sua remuneração uma gratificação de 40% do seu salário. Em 23 de 12 de 2019, Gabriel sofreu um acidente de trabalho. E ficou afastado recebendo o auxílio do acidente por 45 dias. Contudo, dois meses depois do seu retorno às atividades laborais, a empresa enfrentou uma grave crise financeira e acabou por reverter Gabriel ao cargo que ocupava anteriormente. Retirando sua gratificação para reduzir os custos. Então primeiro ele foi revertido. Entretanto, referida a alteração contratual não foi suficiente. A empresa se viu obrigada a dispensar o empregado. Com base na legislação vigente, no entendimento consolidado pelo TST, responda aos itens a seguir. Letra A. A empresa poderia ter revertido Gabriel ao cargo que ocupava anteriormente? Então qual que é o Instituto Jurídico? Reversão. Pelo que você vai procurar no seu índice emissivo? Por reversão. Ele foi promovido, recebeu uma gratificação de 40%, mas depois ele foi revertido ao cargo que ele ocupava anteriormente e perdeu a gratificação. Quando você procura por reversão, você vai chegar no artigo 468, parágrafo 1º da CLT. E no artigo 468 diz que não é considerada a alteração bilateral, a reversão do empregado quando ele ocupa cargo de confiança. Então o Gabriel pode ser revertido? Pode. Pode ser revertido, não é considerada a alteração unilateral e ele perde a gratificação de função que ele recebia. Olha como que muitos alunos responderiam. Letra A. A empresa poderia ter revertido Gabriel ao cargo que ocupava anteriormente? Sim. Outra dica. Se perguntar se a resposta fosse sim ou não, já começa com a resposta. Sim. Não se considera alteração unilateral à determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta o cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança, de acordo com o artigo 468, parágrafo 1º da CLT. Você acha que a banca vai atribuir quanto para ela? 0. Sabe por quê? Aqui é mera transcrição do artigo. E aí você vai transcrever, vai achar que acertou e aí vai vir um zerinho. 0,0. O que você faz? Você pode transcrever. O problema não é transcrever. O problema é a mera transcrição. O problema não é a transcrição. Tenha isso. Olha só. Se você transcrever e depois contextualizar, está valendo. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Ah, transcrevi, transcrevi. Não se considera alteração unilateral à determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta o cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança, de acordo com o artigo 468, parágrafo 1º da CLT. O que vai separar o ponto do zero? Você complementar. Até aqui, coloquei igualzinho. Comecei a complementar daqui. No caso em tela, Gabriel pode ser revertido porque não se trata de alteração unilateral. Pronto. Contextualizei. No caso em tela, outra dica de milhões. Coloca o nomezinho do fulaninho aqui. Aqui estava falando Gabriel. Coloca o Gabriel no meio da sua resposta. Quando você coloca o Gabriel no meio da sua resposta, não que isso vá acontecer sempre, mas geralmente você já está contextualizando. Você está aplicando aquela lei geral ao caso concreto. O que você vai fazer? Terminou de escrever a resposta, leia e veja se você contextualizou, se você aplicou a lei geral ao caso concreto. Olha a letra B. Ah, e outra coisa. Se você já sabe a resposta, fica mais fácil de você responder. Você não precisa transcrever a resposta para responder certo, contextualizando. Olha como a gente responde também contextualizando essa resposta. A empresa poderia ter revertido a Gabriel? Sim, Gabriel pode deixar o cargo de confiança a critério do empregador, pois não se considera alteração unilateral do contrato a reversão ao cargo anteriormente ocupado, deixando o cargo de confiança nos termos do artigo 468, parágrafo 1º da CLT. Respondi contextualizando sem transcrever o artigo. Ponto total para essa questão. Agora a letra B. A empresa agiu corretamente ao dispensar o empregado? Não. Conforme o artigo 118 da lei 8.213, o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção do auxílio-doença. Olha, gente, desculpe, eu achei que eu estava colocando aqui na tela para vocês. A empresa agiu corretamente ao dispensar o empregado? Não. Conforme o artigo 118 da lei 8.213, de 91, o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. E aí, você acha que essa resposta atribui pontuação? Tá certo? Tá. Mas ganha ponto? Não. Sabe por quê? Você transcreveu. Como que a gente resolve esse problema? Depois que você transcreve, você contextualiza. No caso em tela, ó, quando você começa a colocar no caso em tela, Gabriel ficou afastado por mais de 15 dias, recebendo auxílio-doença. Logo, ao retornar ao trabalho, possui estabilidade de 12 meses, não podendo ser dispensado 2 meses após o seu retorno. Perceberam? Tá contextualizado. Transcreveu o artigo? Não tem problema nenhum, desde que você aplique aquela lei geral ao seu caso concreto. E se você já sabe, já tem conhecimento que é o próximo nível, você já responde sem até transcrever. Não, pois Gabriel é detentor de estabilidade no emprego, por ter sofrido acidente de trabalho, ficado afastado por mais de 15 dias, recebendo auxílio-doença acidentário, conforme o artigo 118 da lei 8.213, de 91, e súmula 378, item 2, do TST, não podendo ser dispensado imotivadamente por um período de 12 meses. Tá vendo? Você consegue já responder contextualizando sem precisar transcrever o artigo. Essas duas últimas formas pontuam. A primeira, quando você só transcreve o artigo, não pontua. Vamos ver outra questão só para você utilizar o raciocínio. Lembrando que, a gente começa lendo letra A e depois letra B. Como advogado da sociedade empresária, que tese você sustentaria em relação aos cartões de ponto? E letra B. Caso você fosse contratado pelo trabalhador. De novo, esqueci, né, gente? Quando eu estou fazendo isso na aula, eu já estou falando, professora, cadê o slide? Agora aqui não tem. Vamos lá. Como advogado da sociedade empresária, que tese você sustentaria em relação aos cartões de ponto? Justifique. Letra B. Caso você fosse contratado pelo trabalhador e a sociedade empresária juntasse controles de ponto, com a marcação de jornada de segunda-feira a sábado, das oito às dezesseis. O que é isso aqui? Cartão britânico, né? Intervalo de uma hora para a refeição em todos os dias. Que tese você advogaria em prol do seu cliente? Justifique. Então, aqui, ó, você é advogado primeiro da empresa, certo? E quer saber sobre cartão de ponto. Depois, você, como advogado do empregado, como advogado do trabalhador, o que você vai sustentar em relação ao cartão britânico? Lucas trabalhou em uma rede de restaurantes localizada em determinado estado da federação. A sociedade empresária possui 60 empregados, divididos em 10 lojas localizadas em municípios diferentes, sendo que cada unidade possui 6 empregados. Após ser dispensado sem justa causa, Lucas ajuizou reclamação trabalhista postulando o pagamento de horas extras, afirmando que cumpre extensa jornada de segunda-feira a sábado, das sete às 21 horas, com intervalo de 20 minutos para a refeição. Em contestação, a ex-embregadora negou a jornada dita na petição inicial, afirmando que a labuta respeitava o módulo constitucional. Em audiência, após verificar os controles de ponto, não que os cartões de pontos não foram juntados, o advogado do autor requeriu a aplicação da confissão em desfavor da reclamada. Diante da situação retratada da lei e do entendimento consolidado pelo TST, responda aos questionamentos a seguir. Letra A, como advogado da sociedade empresária, que tese você sustentaria em relação a cartões de ponto? Você vai procurar pelo quê no índice remissivo? Cartões de ponto. Se não achar cartões de ponto, lembra, vai do mais específico ao mais geral. Cartões de ponto, não achou cartões de ponto? Cartões de ponto, ele está pedindo o quê? Horas extras, vai procurar em horas extras. Duração do contrato de trabalho. Você vai achar. E aí você vai ver que o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, ele fala que os estabelecimentos com mais de 20 empregados é que estão obrigados a apresentar em cartões de ponto. Nessa questão aqui, a empresa tinha 60, mas em cada unidade, em cada estabelecimento, só tinha 6. É até 20 por estabelecimento. Então, a sociedade empresária está obrigada a apresentar cartão de ponto? Não, não está obrigada a apresentar cartão de ponto. Como que você responderia essa questão? Mostrando de novo a letra A. Que para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de trabalho, de entrada e saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso, conforme previsto no artigo 74, parágrafo 2º da CLT. E aí, pontua ou não pontua? Está certo ou está errado? Está certo, mas pontua? Não. Por quê? Mera transcrição do artigo. Como que a gente responde, então, de forma correta, contextualizando? Pode transcrever? Pode. Ó, transcrito, equipara estabelecimentos com mais de 20 empregados, blá, 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 blá. No caso em tela, como cada estabelecimento possui 6 empregados, não há obrigatoriedade do registro de ponto. Está aí, pontuado. Uma frasezinha vai separar o zero da pontuação total para a questão. Quer ver? Em relação à resposta também, contextualizando sem transcrever. Uma vez que cai estabelecimento a 6 empregados, portanto, menos de 20, seria desnecessário manter controles escritos de horário de entrada e saída dos empregados, conforme previsto no 74, parágrafo 2º da CLT. Provavelmente, você já está cansado de saber essa matéria. Quando você já sabe a resposta, você automaticamente já tem mais facilidade para responder contextualizando. Então, você não precisa transcrever o artigo. Geralmente, quando é um artigo, uma resposta que você descobriu ali na hora, você não sabe a resposta, foi no índice emissivo, e o artigo responde exatamente aquela pergunta. A sua tendência é transcrever. Não tem problema, desde que você contextualize depois, como a gente está fazendo aqui. Quer ver como você faz na letra B? Letra B. Caso você fosse contratado pelo trabalhador e a sociedade empresária juntar-se controle de ponto com marcação de jornada de segunda a sábado, das 8 às 16 horas, intervalo de 1 hora para a refeição, em todos os dias, que tese você advogaria em prol do seu cliente? Justifique que os cartões de ponto que demonstram horário de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada inicial se dele não se desincumbir, na forma prevista na súmula 338, item 3 do TST. E aí, pontua ou não pontua? Não pontua. Aqui só foi transcrito o item 3 da súmula 338. Não pontua. Precisa o quê? Contextualizar. Como que a gente contextualiza? Olha para a tela. Depois que você colocou, no caso em tela, como o cartão de ponto apontava sempre o mesmo horário de entrada e saída, inverte-se o ônus da prova. É isso, gente. É isso que vai separar a sua pontuação da sua não pontuação. A gente trabalha, os alunos lá do curso de treinamento de questões já estão cansados de ouvir falando, coloca e contextualiza. Responde contextualizando. Responde contextualizando. Agora, também não adianta, o que eu sempre falo com os alunos, não adianta você assistir essa aula e entender, ah, tá, já sei. Então, vou transcrever o artigo e vou colocar no caso em tela e colocar o nome do, do, da pessoa que está sendo perguntada ali, do personagem da questão, e aí pronto, eu consigo a pontuação. Não é isso. Você precisa treinar, treinar, treinar. Não adianta. É treino, 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 treino. E aí você vai ver que à medida que vai passando, quanto mais questões você fizer, quanto mais questões você treinar, e de preferência alguém para falar se está certo ou não, contextualizando ou não, Então, avaliar bem a sua resposta para ver se está ou não contextualizado, se está ou não apenas transcrito, é o treino que vai fazer você chegar à perfeição. Quanto mais você treinar, mais facilidade você vai ter para responder dessa forma. No começo, pode parecer que você está escrevendo com a mão esquerda, se você escreve com a mão direita. Mas é o treino que vai te fazer responder de forma correta. Lembrem, a dica de milhões aqui é sempre contextualizar a sua resposta. Se você tem dificuldade em contextualizar, transcreve o artigo e coloca no caso em tela, fulano de tal, isso, 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 contextualizando, aplicando a lei geral ao seu caso concreto. Quando você já tem o conhecimento da matéria, fica mais fácil a sua resposta, sem que você perceba, já vai estar contextualizando. Mas não tem jeito, gente. É treino, 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 treino. O que a gente sempre faz é fazer muitas questões, de preferência, todos os dias você responder questões. Os nossos alunos do curso de questões têm uma bateria de questões para responder durante a semana, a gente corrige durante a aula, sempre fazendo o detalhe, o que é pontuado, o que não é pontuado. É importante você... A gente, na aula de treinamento de questões, a gente sempre faz uma revisão daquele tema para mostrar como é importante você ter o conhecimento do direito material, do direito processual, que vai te ajudar muito para responder as questões. Não adianta você achar que com a CLT, você pode ter a melhor CLT, o melhor índice remissivo. Só que você tem tempo. Você não tem um Google à sua disposição, você não tem o Ctrl F para digitar e a CLT aparecer ali e brotar a resposta. Por melhor que seja o seu índice remissivo. Se você não tiver o conhecimento do direito material e processual, fica difícil contar só com o índice remissivo. Senão você não precisava fazer cinco anos de faculdade. Certo? Então, o importante é, repetindo a dica de milhões, responda contextualizando, sempre aplicando a lei geral ao caso específico da questão. Uma ou outra questão, o FGV traz de uma forma específica, geral. Aí você não precisa contextualizar. Mas a grande maioria é. Então, é um caso específico. Então, treine a responder sempre contextualizando. O seu sucesso vem daí. Vem do treino. O que eu puder te ajudar, eu estou aqui. Como eu falei o tempo inteiro, eu trouxe até as questões que a gente trabalha no curso de questões. A gente tem um curso de treinamento de questões para te auxiliar a responder as questões da forma como é cobrado pela banca. A gente faz revisões pontuais sobre os assuntos que a gente está tratando nas aulas e as questões que a gente trabalha nessas aulas são questões escolhidas a dedo e elaboradas também porque são questões inéditas e questões que já foram cobradas para a gente tratar de temas importantes nessa sua preparação. O raciocínio que você utiliza para contextualizar nas questões é o mesmo que você utiliza nas peças. É sempre responder contextualizando. Também não adianta nas fundamentações da sua peça você transcrever o artigo. Você precisa contextualizar. A gente sempre trabalha disso também no curso de oficina de peças. Mas você tem muitos vídeos aqui no YouTube caso você não queira contratar nenhum curso como a gente tem a mentoria que é um acompanhamento individual do aluno mas a gente sabe que nem todo mundo tem condições de adquirir um curso desse. Se você tem condições de investir pode ter certeza que é um ótimo investimento. Se você não tem, aqui no canal eu tenho essa preocupação de democratizar também esse conhecimento. Então, esse vídeo são questões que a gente trata muito especificamente nos nossos cursos. Eu estou trazendo aqui para vocês esse pedacinho do curso que a gente traz para você também que não tem condições de adquirir um curso de treinamento de questões um curso de mentoria ou de oficina de peças para você também não ficar perdido, abandonado. No que eu puder te ajudar, eu conto com você. Agora, compartilhe esse vídeo porque vai ajudar muita gente que está fazendo segunda fase, principalmente pessoal de repescagem que não conseguiu perceber o que ele fez de errado porque ele achou que acertou a resposta está igual do espelho mas veio uma nota zero. É a contextualização. O segredo é a contextualização. E se você está fazendo uma B pela primeira vez já aprende para não ter que passar por essa experiência ruim de reprovação. Já faça suas respostas contextualizando. Compartilhe esse vídeo com seus colegas com quem você acha que vai ser útil. Se você é novo no canal, se inscreve aqui, ative as notificações e a gente vai fazendo vídeos sempre para ajudar você nessa preparação. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal,